Hora de sorrir, brincar e falar de amor Chama as amigas, bota o croft, olha esse clima Sol, calor Na beira da praia, quero te ver Pé na areia, falta você Havaiana no pé, canga no chão Isso é verão Onda, onda, ondinha, isso é verão Onda, onda, ondinha, desce até o chão Onda, onda, ondinha, isso é verão Onda, onda, ondinha, desce até o chão Vem com a Ariadne até o chão Hora de sorrir, brincar e falar de amor Chama as amigas, bota o croft, olha esse clima Sol, calor Na beira da praia, quero te ver Pé na areia, falta você Havaiana no pé, canga no chão Isso é verão Onda, onda, ondinha, isso é verão Onda, onda, ondinha, desce até o chão Onda, onda, ondinha, isso é verão Onda, onda, ondinha, desce até o chão PM no beat, é hit Onda 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 Onda